Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez diretamente do Jardim Botânico. Para você que está nos vendo, para você que está nos ouvindo, sinta apenas a energia desse lugar que certamente vai estar sendo transferida aí pelas vibrações da minha voz, tá bom? Então vamos para mais uma sacada quântica muito especial que vai falar sobre o ego hoje. Veja bem, o seu ego é a identidade que você criou para se manter vivo e ser aceito, ser aceita. Ele não é você. Os seus pensamentos também não são você. Você é uma pedra muito preciosa que está muito além do ego e das aparências. Garimpe-se. Essa é uma pergunta que muita gente fala, mas o que é o ego finalmente? Olha, o ego está ligado ao que você viveu no passado, entende? Então você de repente teve uma experiência negativa, teve uma decepção amorosa, por exemplo. E aí você incorporou, baixou um arquivo daquela experiência negativa, e de repente você vai entrar em uma outra relação e vai gerar a expectativa que aquela pessoa que não tem nada a ver com o que você viveu, que é uma pessoa completamente diferente, ela se comporte como uma pessoa que decepcionou você. Então isso tem a ver com a memória. É o seu ego. Ou seja, as experiências que você viveu, elas estão fazendo com que você repita as mesmas experiências no futuro. Se você não estiver atento a isso, atenta a isso. Ou seja, cada experiência é uma experiência única e uma oportunidade de você aprender com a experiência para que aquilo não se repita. Se aquela programação do passado você traz para o presente, o que vai acontecer é que você vai estar sobre o domínio do ego e aí você vai estar tendendo a repetir a mesma experiência no passado. Os seus pensamentos também não são você. Porque os nossos pensamentos também estão condicionados, a maioria dos nossos pensamentos, nós pensamos de 60 mil a 90 mil pensamentos no decorrer do dia, e muitos desses pensamentos são pensamentos os mesmos que você pensou ontem, entendeu? Então muitas vezes eles são condicionados também ao ego. Ou seja, essas experiências, a forma como você percebe o mundo, e muitas vezes as pessoas simplesmente se enclausuram ali, ficam ali pensando dentro da caixinha, ativando as mesmas redes neurais, e simplesmente perdem a oportunidade de estar pensando algo novo, lendo um livro novo, vendo um novo programa de TV, conhecendo pessoas novas, ou seja, fazendo coisas que permitam que você ative novos caminhos no seu cérebro. Se você está alimentando, nutrindo sempre as mesmas experiências que você viveu no passado, a tendência é que você tenha os mesmos pensamentos. E esses pensamentos não são você. Esses pensamentos são reflexos do que você viveu. Então a partir do momento que você passa a olhar, desenvolver a habilidade de observar os seus próprios pensamentos, você pode qualificá-los. Por exemplo, você pode dizer, não, esse pensamento me bota para baixo, esse pensamento me traz medo, esse pensamento me traz insegurança, esse pensamento me traz raiva, ou seja, isso não é legal eu ficar nessa vibração. E aí você pode qualificar e você pode fazer novas escolhas, você pode mudar o seu estado vibracional. E é exatamente nesse estado que a gente pode se auto-vigiar, que nós podemos acessar outros níveis de percepção, outros níveis de consciência, e acessar os nossos tesouros internos. Por isso que eu finalizei essa sacada quando dizendo garimpe-se, ou seja, descubra-se, descubra que tem muita coisa boa, todo o seu humano tem um potencial infinito. A questão é acessar esse potencial. E para acessar esse potencial, você vai ter que estar estruturando novas crenças, as crenças poderosas, crenças que te elevem, te coloquem em um novo patamar, para que você não viva prisioneiro do seu passado, do seu ego, e repita no futuro tudo o que você já viveu até hoje. Tá bom? Então, conecte-se com essa dica aí, deixe o seu comentário, é muito importante para nós. Curta também se você gostou, compartilhe se você gostou, tá bom? E acesse lá o nosso site, o portal saúdequanto.com.br. Você pode nos acompanhar também no Instagram, todo dia tem novas frases que eu publico, entendeu? Você pode nos acompanhar no podcast, o nosso Quantumcast, e aí você pode espalhar também essa notícia para que outras pessoas acessem também esses conhecimentos. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Tchau, tchau! Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos e despertar o seu poder natural de autocura e transformação em seu criador consciente da sua própria realidade, clique agora mesmo no link aqui no vídeo ou na descrição e reserve já o seu lugar para o workshop gratuito Salto Quântico na Mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja.